25 anos da Rede Câmara, foi instituída e instalada em 1997, tem um papel fundamental, foi pioneira, a Rede Câmara foi pioneira, o primeiro município do nosso país a ter uma TV aberta ao público e tem uma importância fundamental ao transmitir todas as ações, todos os atos dos representantes da nossa população aqui da cidade de São Paulo. Portanto, parabéns à Rede Câmara.